Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal, e hoje galera, quem tá falando é Raps Games Hoje eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, que é um RAP, que é o RAP do Authentic Games RAP especial de 5 milhões de inscritos, Authentic Games, junto com 7 minutos Então galera, mano, você vai dar um pouco de lag aí, beleza? Mas, desculpa aí porque deu um pouco de lag Então vamos ao vídeo Meu nome é Marco Túlio, eu vim de Minas Gerais Eu tinha um sonho e tinha que ir atrás Via vídeos no Youtube, também queria gravar Então odeia Karatá, pai, decidi tentar Fiz o primeiro vídeo apenas para brincar Eu não imaginava onde isso iria dar Decidi continuar porque era isso que eu curtia Sem saber que fazer vídeos mudaria minha vida Pode crer, eu me lembro do início Lembro do início No começo era difícil Era difícil, mano Fazia vídeo para poucos Mas eu me dedicava, acreditava no meu sonho Canais que eu gostava me davam inspiração E mesmo com poucos likes eu tinha motivação Com o tempo fui percebendo que eu não tava sozinho A cada nova conquista vocês estavam comigo Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Juntos tentaram me colocar para baixo Tentaram diminuir o esforço do que eu faço Me chamam de infantil Mas eu não vou sair daqui Só quero que meus inscritos comigo possam sorrir Eu olho pra trás Vejo o caminho que trilhei Mal consigo acreditar Em tudo que conquistei Vivendo uma vida autêntica Fazendo o que é certo E feliz por ter alcançado Mais de um bilhão de acessos Não importam os problemas No final eu não desisto Vocês não são só meus inscritos São minha família e amigos Continuo nessa vida Passando por cada teste Meus maninhos e maninhas Somos a família Crafty Foi longa jornada Mas trilhei com dedicação Amisades que conquistei Eu carrego no coração Sinto saudade de casa Mas eu nunca vou parar Pois no carinho de vocês Eu encontrei um novo lar Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Hey Sete minutos Junto com Authentic Games Nós somos uma família E juntos vamos além Com o apoio de vocês Então clica no gostei Cheguei até aqui Agradeço mais uma vez Pois tudo que eu tenho Eu dedico a vocês Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Vocês são minha vida Mais que meus inscritos São minha família Somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Authentic Games Eu quero agradecer Eu quero agradecer Isso é graças a vocês Pode crer Tamo junto Vem Vem Vamos aí Vocês são nossa vida Muito mais inscritos São nossa família Nossos corações Vem Vamos em frente Sete minutos E Authentic Games Dormiu Vai ter mais? Tamo junto Vai ter mais? Ah vai Muito obrigado por tudo galera Vocês são mais que meus inscritos Vocês são minha família E nós já passamos De 5 milhões de inscritos Eu quero agradecer também A galera do Sete Minutos Que eles me ajudaram Com a letra Com o rap Com a música Então se inscrevam No canal deles Eles tem um canal de rap O Lucas e o Gabriel Muito fera mesmo O canal Sete Minutos E eles já fizeram Várias batalhas Como já fizeram Minecraft vs Lego Batman vs PM Muitos batalhas legais Tá aparecendo aí na tela E também tá na luz do canal O canal deles na descrição E o pessoal também Deu segmentar filmes Que editou o vídeo Então muito obrigado família Tamo junto Até depois do fim Valeu Então galera Mano Eu gostei do vídeo aí Mano Achei Achei bacana mesmo Então É Mano É top mesmo o vídeo É muito top mesmo Galera Eu gostei mesmo Desse React aí Que eu trouxe pra você Se vocês gostaram Eu achei muito mano Muito legal Então Se você quer que eu Traga mais react Se você quer que eu Traga react Do seu canal O dia que eu quero isso Clique aí embaixo No gostei também E nos comentários Coloca o nome aqui Qual você quer que eu traga Qual react Então galera Eu vou terminar esse vídeo aqui Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Eu fui Falei Tchau